Tô saindo agora, gente Passei uma maquiagem bem basiquinha, tá? Nada demais Delineador, um batonzinho, um blush, tá? Estamos indo pra casa da minha mãe agora, tá? Aí depois no caminho eu mostro mais coisas pra vocês, ok? Tchau, tchau E aí, neném? A gente tá aqui no posto de gasolina, gente Acabou de sair de casa Artuzinho, meu garoto Tá? Artuzinho tá ali Fala aí Artuzinho tá cego Ele acabou de acordar, gente Um pouquinho eu mostro mais pra vocês o trajeto, o caminho, tá? Até a gente chegar lá Gente, acabamos de sair do supermercado agora Compramos uns bolinhos, umas coisinhas aqui, tá? Pra gente levar pra casa da minha mãe E algumas coisinhas lá pra casa Agora nós estamos indo pra lá mesmo, viu? Daqui a pouco eu mostro pra vocês chegando na casa da minha mãe Minha mãe fritando o peixinho, gente Ela tá terminando de visitar, ó Peixe da minha irmã O fogão a lenha não tá Aqui A minha mãe aqui O Toninho de Carlos Todo mundo aqui no sítio Muito bem, mãe Mas tá muito bom Ah não, que hora que vocês vão? Cozinha tá tomando água Na caneca aqui Do sítio da vovó Foi? Foi eu que trouxe para nós Uai, é a hora que a gente quiser Que vocês quiserem Uai Gente Esse aqui de maracujá Chocolate Agora depois do almoço Tomando cafezinho Cafezinho da mamãe Hum Tá aí o teteca aqui Ele tá aqui sintonizando os canais Aquela amuletinha ali É do meu irmão, porque ele machucou o joelho Aí tá andando de amuleta Pra fazer algumas coisas, né? Mas é isso aí, gente Biscuitinho de polvilha Que me ameaçou no forninho dela Olha como ficou bonitinho Olha Só sei se dá pra vocês verem A gente aqui, ó Isso aqui é nos fundos do sítiozinho da minha mãe Os galinhos Tá meio escondidinho ali, ó Não sei se dá pra ver lá, olha Que bonitinho, gente Tem uns galinhos de angola ali, olha Que gracinha Olha os pintinhos, olha As galinhas Olha o sol Nessa época de quaresma, né? Semana Santa As galinhas quase não estão botando ovo Geralmente Costuma acontecer isso mesmo, tá? E me falaram uma dica, gente Legal Que é bom colocar de pirona Ó Tem mais em cima da árvore, gente Olha O lara ali em cima De pirona no bico da galinha Diz que é bom Diz que ela tem um tipo Uma febre Por isso que ela não consegue botar ovo Ó Tem mais outra coisa Aqui no sítiozinho da mamãe Aquilo ali, ó Cabra, um bezerro Sei lá O que é aquilo ali Aqui, gente As galinhas estão aqui, ó O Toninho O catador O catador de ovos O Toninho pegando o ovo, gente Ó É, Hugo Esses dedinhos aí é do Hugo, gente Você gosta, né, Hugo? Ó Tem limão também, mãe? Ó os limão, gente Ó o pezinho de limão Tem os limãozinhos ali, ó Carregadinho, ó Mais um pezinho nascendo, gente Ó a mexerica Ó a minha mãe pegando a galinha, gente Ó Ó Ó, gente A mãe colheu o gurinha mesmo, ó Ó Lá do galinheiro das galinhas dela Olha a cor do ovo Diferente, né? Gente, a gente tá aqui no galinheiro, ó Todo mundo catando o ovo Ó Pézinho de acerola Olha, esse aqui é limão Daquele limão que não tem caroço Limão que não tem caroço, gente Mamãe Ó As galinhas aqui no culeto Cartuzinho O Hugo, né, Hugo? Dá tchau pro pessoal do YouTube Tchau O que? Hugo, leva lá pro seu vô Olha, olha, gente O pintinho Olha lá embaixo Sai daí, Arthur Arthur, você vai caindo Olha lá, gente Olha o tanto galinha que tem ali, olha Olha o tanto A galinha lá em cima, gente Uh, muita galinha Uh Uuuh 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 Gente Uuuh Uuuh Olha aqui, Toninho Por onde que ela entrou Ela caiu aqui, ó Acho que foi aqui Aqui, ó Olha aqui, Toninho Tem que botar uma coisa aqui Uma pedra Saca, seu novo Vou pegar a pano ali Gente, os meninos estão adorando Não, não Volta pra cá, Tuzinho Você escorrega E vai escorrendo lá pra baixo Aí só Jesus Quem vai te pegar? Os ovos Que a minha mãe e Toninho Acabou de tirar, ó Tem mais ali Eles vão encher mais Um pouquinho É o tanto de limão Que nós acabamos de pegar aqui, ó África, gente Tem um tanto aqui Não sei se tá pra ver Tá lotado de limão Olha o coelhinho, neném Olha o coelhinho da minha mãe, gente Coelhinho, olha o coelhinho Chama o coelhinho Coelhinho Deixa eu filmar o seu Que chama o coelhinho Olha o coelhinho Olha o coelhinho, gente Que bonitinho Tá comendo mato? Gente, esse foi meu vídeo de hoje pra vocês, tá? Foi um passeio muito simples, tá? Foi lá no sítiozinho da minha mãe Nesse meses que eu não a via, tá? A gente geralmente conversa pelo WhatsApp Ou pelo telefone Fui lá e queria ir Só vim mostrar um pouquinho pra vocês Como é que foi o meu dia de hoje, tá? Minha sexta-feira de hoje, ok? E se vocês gostaram do vídeo, gente Clique em gostei aqui embaixo, tá? E se inscrevam no meu canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau O que é isso?